E ae galerinha do Youtube, beleza? Café Moral por aqui, viu? Já finalizei o contrato, Positivo E agora estou indo para o QTH de Sossego Prazer, graças a Deus, o carro está vazio Enlonado, a Mônica do Apaga, ponte volta de cigarro, Positivo Se inscreva no canal, deixe seu like e é nóis Tamo junto, fui!